Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E bom, pra começar falando então da loja, porque ontem à noite voltou aí pra galera poder pegar completamente de graça os itens de orgulho LGBT Orgulho Royale, como se chama, aí dentro do Fortnite Tem 6 itens no total, 1 gesto, 1 envelopamento, que são as duas melhores recompensas e 4 sprays ali também com essa temática de arco-íris Se você já tinha pego essas recompensas no ano passado, claro que você não pode estar pegando de novo, não dá pra ter item repetido Mas você pode estar dando de presente pra algum amigo, pra uma amiga, então use o sistema de presentes também E claro, se você não tinha pego no ano passado, agora tem sua chance de pegar todas essas recompensas de graça E lembrando que se você quiser apoiar o canal na compra desses itens, mano, isso ia ajudar demais mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja Afinal, né, os itens são de graça, então se você comprar me apoiando, eu não ia ganhar absolutamente nada, né Desculpa rapaziada, eu tinha que falar isso, tá ligado? Não me controlei, eu tinha que fazer essa piada completamente sem graça Mas enfim, mas continuando aqui falando disso, a Epic Games já confirmou que na verdade não vai ficar só nesses itens, tá Eles comentaram no site deles, né, que o Orgulho Royale vai voltar ao Fortnite em setembro desse ano Eu não sei se vai ser só na próxima temporada, porque a próxima temporada também começa em setembro Talvez seja, tá, eu não sei porque tanta demora, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o mês de orgulho LGBT é em junho, né, por isso eles estão colocando agora os itens de volta na loja Mas não sei porque o evento vai começar só lá em setembro, talvez a Epic Games não tinha se preparado muito bem pra isso, né Mas enfim, a gente sabe, né, que no ano passado só teve aí os itens grátis, se eu não me engano também apareceu um arco-íris no mapa Mas não teve, né, um evento assim muito grande, Orgulho Royale Eu acho que dessa vez vai ser um evento um pouco maior Porque eles colocam aqui, né, já o anúncio que vai começar em setembro e tudo Já tem uma breve preparação, vou dizer assim, tá ligado? Então o meu palpite é que o evento, né, de Orgulho Royale desse ano vai ser maior do que o evento do ano passado, tá Não tenho certeza, mas é só um palpite meu mesmo Mas enfim, né, e outra coisa que eles também avisaram que no Rocket League já começou esse evento por lá, tá Começou hoje, dia 15, e vai até o dia 12 de julho, então se você joga Rocket League, né, que é um jogo que também pertence à Epic Né, esse evento já tá acontecendo por lá E, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é novas skins de Naruto chegando na semana que vem Agora há pouco, olhem só o que a Epic Games colocou nas redes sociais Essa imagem aqui, né, Fortnite e Naruto, rivais, escrito bem grande Embaixo, né, data 23 de junho, ou seja, na próxima quinta-feira E, manos, o que tá escrito aqui, né, já deixou a galera com muita expectativa, que pode ser a Akatsuki, tá ligado Aí personagens da Akatsuki chegando no jogo Mas, né, o meu palpite e o de muita gente também, né, que tá ligado do vazamento É que, na verdade, vai ser o time 8 Não que seja pior que o Akatsuki, mas a galera, né, prefere ali a Akatsuki, né, pelo que deu pra notar Mas enfim, né, talvez chegue mais adiante E, tipo, por que é tão forte essa teoria do time 8 tá chegando É por conta do vazamento da temporada passada E foi o mesmo cara, né, que vazou o passe de batalha, né Ele tinha vazado o passe, o passe estava correto E ele também vazou, né, que ia estar chegando o time 8 Ou seja, é um leaker aí de muita credibilidade, tá ligado Tudo que o cara vazou ali estava correto Então, por isso, né, há grandes chances que na próxima semana, aí no dia 23 Vai estar chegando o time 8, tá E não a Akatsuki Pode ser que a Akatsuki chegue também junto, tipo, na semana que vem Mas acho difícil, né, lançar tudo junto ali Ou chegue mais adiante, né Afinal, a parceira com o Naruto promete ser muito promissora, né Porque, tipo, foi lançado as skins lá no começo do ano passado Agora vai chegar novas skins Então, né, claro, não tem tantos personagens assim no Naruto, né Como tem na Marvel, na DC Mas eu acho, né, que a cada seis meses, quem sabe Novos personagens vão estar sendo lançados E o dessa vez, né, o meu palpite é que vai ser o time 8 Não é 100% confirmado, como eu disse, né Mas, né, como tinha sido vazado por aquele leaker Tudo indica que vai ser isso, tá E outra coisa importante é que pode ser que tenha um mini-evento, né Assim como aconteceu no ano passado, quando as skins chegaram Teve aquele evento lá, Denindo, né Que tinha alguns itens grátis, né Como as da Delta Kurama Que era a melhor recompensa da época Pode ser que, de novo, vai ter um mini-evento Tipo assim, a Epic Games colocou essa imagem, né Oito dias antes da chegada das skins Pode realmente estar indicando um mini-evento, né Junto com o lançamento dos personagens Só que tem um problema Vai cair bem na semana onde vai começar o evento de verão, né O evento de verão começa, ao que tudo indica, na próxima terça-feira, dia 21 Então, será que no dia 23 vai ser lançada as skins E vai ter um mini-evento do Naruto de novo? Dois dias depois, logo, do evento de verão? Não sei, tá ligado Será muito evento ali misturado Não sei se a Epic Games vai fazer isso Mas o que interessa, né 100% novos personagens vão estar chegando na próxima semana Não sabemos se vai ter evento, né Isso só o tempo dirá a resposta aí pra gente Mas, enfim, né Se você é fã do Naruto Acho que tem muita gente aí que gosta, né Tá afim de comprar o Time 8, a Katsuki, né Quem for que seja do Naruto, tá afim de comprar Já vai preparando os e-bugs aí na sua conta, né Chega na próxima quinta Mudando agora de assunto, mano Ontem eu tinha falado, né Sobre os itens do Spider-Man Zero Que vão estar chegando amanhã à noite na loja E hoje, né Os outros itens do conjunto foram vazados pra gente Quer dizer, né A imagem do gesto a gente já tinha Mas agora foi vazado a imagem da picareta do conjunto Então esse conjunto vai ter a skin do Spider-Man Zero Sua mochila Vai ter a picareta e também ali o gesto Eu tinha falado, né Que o gesto poderia ser embutido Mas pelo jeito não, tá Esse gesto aí que é o pouso do aranha Vai ser um gesto aí que você pode utilizar Com todas as skins basicamente Então vai ser um negócio interessante, né Mas ao mesmo tempo Se fosse, né Um gesto embutido A galera que já pegou a skin de recompensa do HQ E já tá conseguindo de graça, né Pelo jeito isso não vai acontecer O gesto, né E também a picareta Você vai poder comprar separadamente Mas claro, né Se você tá afim de comprar todo o pacote aí do Spider-Man Zero Já vai preparando os e-bugs Vai ter a opção de você comprar o bundle inteiro Né Com aquele descontinho Então amanhã à noite os itens vão chegar na loja E galera Outra parada que eu quero mostrar aqui, né Caso vocês não tenham percebido É que já tá chegando no final ali da vida Vou dizer assim Daquelas pedras, né Aquele monte de pedra lá Que tá tampando, né Deixando aí os capangas E também o alienígena, né Soterrados ali debaixo da cachoeira da realidade A gente, né Tem que destruir tudo ali Já tá chegando no finalzinho Como dá pra ver na barra Ali em cima Laranja Eu acho, né Que até a próxima semana Né Talvez até antes, né Nos próximos dias aí Isso já seja destruído Os capangas E o alienígena Sejam libertos aí no mapa E de acordo com vazamentos Eles vão ficar andando pelo mapa Não sei se todo mundo lembra Mas no ano passado Lá na sétima temporada Se não me engano Né Tava circulando no mapa Os capangas Eles ficavam trocando de lugar Toda semana, tá ligado E agora pelo jeito A mesma coisa vai acontecer Só que não vai ser só os dois capangas Sombra e espectro Vai ter também o alienígena Aí junto com eles, né Afinal a galera já conseguiu Entrar ali, né Usando um carro Mais o limpa trilhos Tá ligado Como se fosse um bug E viu, né Que na verdade Tem os capangas Junto ali com o alienígena Coitados Ainda estão soterrados Mas logo, logo Eles vão ser libertados aí Com vida, né Espero eu Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você, né Não pegou os itens LGBT No ano passado Na loja, né Aproveita pra pegar agora De graça na sua conta E também, né Você pode mandar como presente Pra um amigo Pra um amigo Que se esqueceu de pegar Ou que também Não tá afim de pegar Tá ligado A gente sabe que Quando tem item LGBT Muita gente se recusa A pegar, tá ligado Só que tipo Mano, tirando essa parte, né Digamos que política Aqui da situação São itens legais, tá ligado O gesto acho legalzinho Ali tem envelopamento também Claro, né O spray Não vou entrar em muito detalhe Porque o spray É uma coisa que a galera valoriza Mas enfim, né Não deixe de pegar Só por conta disso Então Se você conhece alguém, né Que não pegou Só por conta que é LGBT Dá de presente aí, né Tenho certeza que essa pessoa Vai adorar Mas enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que vai estar chegando Novos itens do Naruto, né Se você conhece alguém Que é fã do Naruto Tenho certeza que todo mundo aí Conhece pelo menos um fã de Naruto Pra ficar sabendo Que na próxima semana Novos personagens Vão estar chegando no jogo Ao que tudo indica, né Vai ser o time 8 Pode ser que mais pra frente O Akatsuki chegue No Fortnite Que é uma coisa que a galera Pede muito E vamos ver, né Se vai ter um mini-evento aí de novo Assim como teve no ano passado Pode ser que não Porque na próxima semana Vai ter evento de verão aí também Mas enfim, né Pode ser que tenha Então a esperança, claro É a última que morre aí Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui